Esse é Draymond Green, passa embaixo, Andrew Wiggins, para o Curry, pegou, chutou para a história! O maior de todos os tempos, Steph Curry, não tem igual, recordista absoluto da história da NBA! 2.974 bolas de 3 pontos, na meca do basquetebol, o maior de todos os tempos, é para se emocionar, um recorde que as pessoas imaginavam que jamais seria ultrapassado. Ele veio para revolucionar, para mudar a história do jogo, Steph Curry, aplaudido de pé, aplaudido eternamente, uma lenda do basquetebol, o maior arremessador de todos os tempos! Devolveu para o Green, que serviu o Curry, que fez a finta, seduziu, arremessou, e de novo matou a Jararaca! 5-0, Green no comando, vem o Curry, e Moral! 2 de 1, Giovanoni, apenas 4 de 4, lance livre, 9 de 10, o Boston, e o Curry! E Splash! E colocou para dormir, bem dormido, bem dormido, bem dormido! Colocou para dormir! Foge do Lebron, tira o Lebron para dançar, gira para lá e para cá, o Lebron não acha o Curry, que faz a finta, vem para dentro, na bandeja! Stephen Curry, você é ridículo! Tira o Lebron James para dançar, quebra os tornozenos do Lebron! Gostam apenas 3 de 11, Curry vai para o arremesso e ele é memorável! Ele é lentário! A NBA te chama para a YASPN, Curry para o arremesso e... Moral! Arremesso devastador! Pessohento! Diabólico! Venenoso! Ah, que veneno! Finals na YASPN, o jogo 1! Curry! Diabólico! Feja trouxa, feja otário! E definiu com crueldade classe! Cadê o repeteco? Cadê o replay? Aqui, Guilherme Giovanoni! A finta que ele dá! Andando praticamente juntos aqui, Curry para o Bielitsa! Quarta marcação, volta no Curry para 3 mil! 3 mil! 3 mil! 3 mil! 3 mil vezes Stephen Curry! O ridículo original! O ridículo entre os ridículos dos arremessadores do basquete do mundo! O Bibi! O Bibi perigoso! Vão pintando os dois principais candidatos, hein? Ah! Mas que jararaca saltitante imortal! É a festa! Fez a finta! Agora é frontal! Imoral! Imoral! Não tem limites! Já passando do meio, Madrigo! É outro splash! Parece que é inevitável! É um escândalo, né? Possuído pelo Ragatanga Brutal! Grande ação individual! Grande ação individual! Curry para o arremesso no último instante! Ah! A jararaca safada! Extremamente safada e maravilhosa! Guardou o crime letal, o veneno para o último instante do primeiro quarto! Isso foi imoral! De cada conferência, né? Tem três jogadores do Utah Jazz e poderiam ter três também! Aaaaaah! Aaaaaah! Chararaca! Aí, logo o Curry! O jogo está empatado nesse quarto! Curry! Aaaaaah! Chararaca safada! O Curry recém no 4, recém no 3, 2, 1, vai para o arremesso e cai! O brinquedinho assassino fatal monumental! Não tem coração, não tem piedade! O Porter Jr. Curry no arremesso e splash! Splash! A jararaca! Aaaaaah! Gente, novo o Curry! Por que você me deixa tão solto? E se eu me interessar por alguém? Tietaço!